Olá, colegas. Meu nome é Tereza Cristina Chedid, sou do Rio de Janeiro, psiquiatra, médica do trabalho e atuo como perita médica há cerca de 30 anos, em juízo como perita médica previdenciária no INSS e como psiquiatra forense. Convidamos vocês a participarem no primeiro e inédito curso de avaliação de incapacidade laborativa com ênfase em práticas periciais a ser realizada em Porto Alegre, entre agosto e outubro deste ano, 2016. A parceria da Ajures e da empresa Periciar, onde vocês encontrarão nos sites todas as informações sobre o curso e a respectiva inscrição. Conversaremos, da nossa parte, sobre transtornos mentais e perícia médica, de forma clara, objetiva e prática. O curso interessa tanto ao médico perito iniciante, que está começando as suas atividades na área pericial, quanto ao colega já perito experiente, que deseja uma reciclagem, o debate, a atualização nesta área tão complexa. As inscrições estão abertas para todo o Brasil. Entre no dos sites, veja os módulos, consulte a lista dos professores, dos nossos excelentes professores e inscreva-se. Estamos esperando por você. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Legenda Adriana Zanotto